Folião espancado no bloco, cordão da bola preta, durante o carnaval, quase perdeu um dos rins. O rapaz ficou mais de 12 horas desacordado e foi jogado no lixo. Lívia Mendonça Loira Sinistra conta a história. Marcas no rosto, hematomas na cabeça e uma costela quebrada. Anselmo está com todo o corpo dolorido e quase perdeu um dos rins. Ele foi espancado no sábado de carnaval no bloco, cordão da bola preta, no centro da cidade. Até agora, um analista de sistemas de 30 anos não entendeu por que apanhou tanto. Um homem olhou para mim e me xingou. Aí nessa, eu falei assim, pô, você bebeu muito, cara. E saí. Quando eu saí, eu senti uma pancada forte na minha cabeça e fica tudo preto. E só senti depois, durante um pouco de tempo, umas pancadas e um monte de mulher gritando, se é covardia, se é covardia. Anselmo foi ao bloco com um amigo. Eles se desencontraram. No momento da agressão, o analista de sistemas estava sozinho. A covardia aconteceu na rua uruguaiana. Mas ele só foi acordar 16 horas depois, num novo endereço, no meio do lixo, atrás da rodoviária Novo Rio. Isso significa que ele foi levado, desacordado, por cerca de 4 quilômetros. Foi no sábado, aproximadamente, pelas 3 horas da tarde. Só fui acordar no domingo, com a cara sanguentada. Senti, para mim, já tinha misturado totalmente o meu rosto. Com muita dor nessa região. Eu, como sinto bastante, quebraram a minha costela. Eu já comecei a sentir e fui para o bar, olhar o que aconteceu. Vi o que tinha acontecido, o meu rosto estava ferido, que eu estava urinando sangue e minha costela estava quebrada. Ainda consegui força para chegar em casa e avisar meus parentes. Dona Osana não acreditou que aquele homem, todo machucado, era o filho mais novo dela. Perdi o chão, porque ele, como 80% dos jovens, saiu para se divertir. Eu corri o risco de não ver meu filho nunca mais. Osana quer uma resposta. Ficou sempre essa página em branco, sabe? Eu queria que alguém que assistisse o programa escrevesse ela para mim e me ajudasse a escrever para saber o que aconteceu com o meu filho, sabe? Ele foi espancado, faltando poucos dias para o aniversário dele, faltando poucos meses para ele se formar. Ele trabalha desde 14 anos de idade. Tudo que ele tem, ele comprou por mérito dele. Meu filho não merecia saber ser tratado como lixo. Anselmo ficou quatro dias no CTI do Hospital Casa de Portugal, no Rio Cumprido. Os agressores roubaram dinheiro e celular. O caso foi registrado na delegacia do centro. No mesmo dia, vários foliões que estavam no mesmo bloco também registraram queixas. A maioria, vítima de furto. Fui assaltar de meu marido também. Abriram minha bolsa, abriram o bolso dele, levaram a carteira, todos os documentos. Levaram minha carteira que estava no meu bolso, eu tentei meter a mão, mas eu não vi quem foi que puxou. O Cordão da Bola Preta é o bloco mais antigo do Rio. E este ano arrastou quase 12 milhões de pessoas pelas ruas do centro. Na confusão do fim de semana, mais de 100 foliões ficaram feridos. Esta viatura da polícia militar foi danificada. No ano passado, também houve violência. Estas imagens da internet foram registradas por um cinegrafista amador. Uma pancadaria em pleno desfile. O carnaval acabou, mas deixou sequelas nas vítimas. Quando a dor chama, Anselmo tem que repousar. Daqui a alguns meses, vai acontecer um dos momentos mais esperados da vida dele. A formatura. Ele até tenta retomar a vida, mas é difícil. Principalmente quando ele lembra da cena, que ele saiu de casa para brincar. E quase não voltou mais. Da mesma forma que ele fez isso comigo, poderia ser um irmão dele, um filho dele. Eu acho que isso é de total covardia. Isso é desumano. Eu quase morria. Eu acho que isso é um irmão dele.